Vai descendo LF Vai tio Jaqueirão testado Vai LF LF é campeão Vaqueirão Eu colo só um pouquinho no cavalo Só colo um pouquinho É LF Dá uma seguradinha lá Um vagazinho Show de bola LF Sai daí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.